Tô de volta ao vivo com o Sextou do Mulher de Mais e Sexta-feira Combina com música, né minha gente? Então já roda a vinheta Convidei e ele veio, Matheus Lira e agora com a turma toda aqui com a gente Bom dia Matheus, seja bem-vindo Bom dia Bruninha, tudo bem? Bom dia galera que está assistindo em casa Tá vendo a gente aí um beijo especial Sexta-feira é sempre maravilhoso Fico feliz de vir aqui porque é na sexta-feira, né? Então a gente sempre vem muito feliz Coisa boa, os meninos também, as boas-vindas em nome da equipe do Mulher de Mais Agora antes da gente ter música, a novidade da semana, né? Que é o título de Cidadão Pessoense Oi rapaz Primeiro parabéns, né? Obrigado Me conta essa história, Matheus Agora eu posso falar vice, entender Fiquei muito feliz porque como eu falei no discurso que eu dei Quando a gente vê essa questão de título de Cidadão Eu imaginava Gabriel Diniz que recebeu Mas ele tinha um peso muito grande, né? Já era o Gabriel Diniz do Brasil Então quando eu recebi esse título eu disse Poxa que massa, fiquei muito feliz porque eu já represento a cidade de João Pessoa Quando eu fui fazer uma participação com o Cláudia Leite lá em Maceió Ela me chamou como cantor de João Pessoa Então foi a partir daí que eu comecei a ver Que eu estava tomando a proporção de representar a cidade de João Pessoa E automaticamente o estado da Paraíba E quando eu recebi esse título eu fiquei muito feliz Porque já estava enraizado pela minha filha, né? Que minha filha é Pessoense Jasmin aí aparecendo Ela é Pessoense Então minha esposa já é Pessoense Jasmin é Pessoense E agora eu sou Pessoense também Para quem não sabe, né? O Matheus Lira é do Acri Sou Acriano Sou lá de Sena Madureira Há quantos anos você está aqui? Cinco anos Fez cinco anos agora em maio E veio por causa de uma paixão, né? Exatamente De um amor, né? Por causa da minha esposa Hoje a minha esposa, né? Ela é minha noiva na época Vim embora para cá e não me arrependo Ela falava tanto de uma pessoa E hoje eu sei porque ela fala tanto daqui Que massa E a cidade te acolheu Também acolheu a tua arte, teu trabalho, né? Matheus Você tinha essa dúvida antes de vir para cá? Todo canto que a gente vai é sempre incerto, né? Cheguei a morar em Fortaleza Cheguei a quase ir para Goiânia Mas como eu conheci Jéssica Vim para João Pessoa Mandei mensagem no Instagram da baile.com Que era Padim na época, Tonho do Gado Sim Que sempre foi uma referência para todos os músicos No Brasil inteiro E foi a pessoa que me abraçou aqui E me colocou aí nesse mundo para rodar Juntamente com muitas pessoas Xalão está comigo desde quando eu cheguei Que é o sanfoneiro Que massa Desde quando eu cheguei aqui está comigo Então automaticamente a gente vai conhecendo as pessoas Vai se juntando E você é uma das pessoas que sempre me deu espaço também Já chegamos a tocar junto na igreja, né? Já, verdade, Matheus Sempre fiquei feliz Ontem eu topei uma moça no estúdio Quando a gente foi ensaiar Quando eu fui entrando Ela disse Você não lembra de mim não Mas eu lembro de você Lembra quando você chegou do Acre em 2019 Que eu tinha um programa de televisão fechada E você foi lá Desse jeito, desse jeito Eu disse Caramba, lembrei agora E ela disse Desde aquele momento eu sabia que você ia dar certo E quando eu vi você recebendo o título de cidadão Pessoa Esse eu fiquei feliz Então são esses registros que ficam E detalhe importante Eu lembro que o Matheus Lira Veio pela primeira vez aqui no programa Acompanhando a Bizai Esses dias a gente se topou em Recife Num evento de compositores E ela disse que foi a primeira vez que ela foi na televisão Ela estava nervosa Ela estava aqui com a gente Aflita Aí esses dias bateu 100 mil seguidores Aí eu disse Eu faço parte disso daí Sucesso também, né? Que massa Isso é maravilhoso Muita história boa para contar Graças a Deus Vamos de música Vamos deixar de conversa e cantar aqui para mim E aí E aí E aí Matheus Lira Música no MD Já já Tem mais música Preparar Porque o repertório é imenso também Deixa comigo E aí